A grande dificuldade Onde você for Você vai aparecer Só que alguns não querem Alguém preferem Ser crente 007 Ultra sequer Só ele e Deus sabem Que ele é crente Aí quando chega lá em cima Na hora de você Ser escolhido como joio ou como trigo Você vai dizer Não, mas senhora em teu nome Eu expulsei demônios Em teu nome eu curei infernos Deus vai olhar pra mim E pra você se nós fizermos isso Eu me incluo aqui Afasta-te de mim porque eu não te conheço O crente precisa ser conhecido Eu sou o crente Não tenha medo de dizer Não tenha vergonha de dizer Eu sou o crente Ah, mas tu é crente Não tem espalhado Eu sei Mas eu continuo sendo crente Apesar das minhas Porque Deus que eu siga Até o dia da minha morte Vai me moldar conforme ele quer Amém Apesar das minhas 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 Graças à fronte window Despertando, despertando com seu porém Despertando aquilo que eu falo Com Deus, que louvoramente estará E a palavra vai se cumprir Com Deus, que louvoramente estará E a palavra vai se cumprir Impossível a mim, tem dor E chegar, tem outra alegria Aprendeu a mim, tem dor Que louvoramente estará E o Senhor vai agir Que louvoramente estará E a palavra vai se cumprir Ninguém vai me perder E a palavra vai se cumprir 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 E eu vou, a alegria, que Deus já me pegou Eu vou, tudo irá E o Senhor vai agir Eu não vou, tudo irá Nada vai me calar Ninguém vai me impedir Eu não vou, tudo irá E o Senhor vai agir Eu não vou, tudo irá Nada vai me calar Ninguém vai me impedir E o Senhor vai agir Eu não vou, tudo irá Nada vai me calar Ninguém vai me impedir Eu não vou, tudo irá Eu não vou, tudo irá Eu não vou, tudo irá Nada vai me impedir Entender A mensagem do Senhor para os nossos corações O teatro é uma forma de expressão De pregação Que a gente entende muito mais às vezes Do que a forma verbal Porque a visão Quando a gente enxerga alguma coisa A gente grava mais E o que a gente enxerga Você concorda comigo Amém Então abra comigo Uma palavra que eu fosse para você Se encontra em Isaías Capítulo 43 Eu não sei da sua vida Eu não conheço você Conheço poucas pessoas que estão aqui Porque muita gente nova Está aqui nesse lugar Eu fico bem contente Amém? Quem não teve visto aqui na igreja Pela graça do Senhor Eu sou pastor lá da igreja Santa Cruz Na Segur Uma igreja que fica lá no bairro Santa Cruz De Forquilhinha A gente tem feito um trabalho diferente lá Abençoado pelo Senhor Graças a Deus Claro, por ele mesmo E a gente pede sempre Para que você venha restaurando Para aquele lugar Amém Eu trabalho bem crescido Pela graça do Senhor Amém? Isaías 43 A partir do versículo 1 Mas agora sim diz o Senhor Que te criou Ó Jacó E que te formou Ó Israel Não temas porque eu te revi Chamei-te pelo teu nome E tu és meu Amém Quando passares pelas águas Estarei contigo E quando pelos rios Eles não te subjerão Quando passares pelo fogo Não te queimarás Nem chama Aderar em ti Porque eu sou o Senhor Teu Deus O Santo de Israel O teu Salvador Eu dei Egito Por teu resgate Etiópia E em Seba Aqui a palavra do Senhor Diz que quando Quando? Quando? Quer dizer então Que tu vai passar dificuldade Mas eu te digo uma coisa O Senhor conhece o teu nome O Senhor sabe quem tu és E o Senhor conhece o teu coração Amém Por isso quando tu passares por dificuldades Seja ela numa tempestade Seja ela no fogo O Senhor está contigo E ainda mais Diz em Isaías 41 13 Que eu sou o Senhor Teu Deus Que te dou Pela tua mão direita E te digo não temas Eu é que te ajudo Esse é o nosso Deus Confia no Senhor Amado Quem sou eu Pra que o Deus de toda a terra Se preocupe com o meu nome Se preocupe com o meu dor Quem sou eu Pra que a estrela da luna Ilumine o caminho Neste duro coração Não apenas por quem sou Mas porque tu és fiel Bem por tudo que eu faça Mas o teu doce Que tu é um passageiro Que aparece e vai embora Logo roda no oceano Assim como o meu amor E a rica Segunda sua Eu chamo Jesus eu Da sua fé Eu amo E o seu não quer Eu sou Eu sou Teu Não apenas por quem sou Mas porque tu és fiel Nem por tudo que eu faça Nem por tudo que eu faça Mas por tudo que tu és Eu sou Eu sou Eu sou Reino do mar Se acertou Que aparece e vai embora Eu sou Jesus eu sou Eu dependo de ti Me abraça Senhor Quem é Quem é Quem é Quem é Se eu sou Eu Eu sou Eu sou Quem está firme na zona de Jesus Levante a sua mão agora E eu sou 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 E aí